Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Caís e hoje eu vim fazer um unboxing e mostrar pra vocês os livros que eu comprei no mês de julho. Eu tinha falado no último vídeo de unboxing de Book Haul que eu provavelmente ficaria um tempo sem fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, porque eu estava economizando, etc e tal, e não durou nem um mês. Pra falar a verdade, a maior parte dos livros que eu vou mostrar pra vocês agora foram de trocas no Scooby e tem outros livros que eu até comentei no mês passado, que eu tinha comprado e tinha extraviado no correio e esses livros chegaram, amém? Mas também tem outros livros que eu comprei, que eu gastei em dinheirão, que eu não devia ter gastado, mas que ainda não chegaram, então eu vou ficar pro Book Haul do mês que vem. Como sempre, eu vou começar fazendo unboxing, mas antes de eu começar a mostrar os livros pra vocês, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal ali embaixo. Primeiro eu vou abrir esse livro que eu recebi de troca no Scooby, que já está começando a abrir, mas eu nem lembro que livro foi, porque, gente, eu mando as coisas lá pra casa dos meus pais, daí eu demoro meses pra eles, e daí eu já não sei mais quais livros eu comprei. Vamos ver que livro é esse. Ah! Lembrei, lembrei, eu vi a capa, tá? Ignorem, gente, tá com certo. Ah! Não conseguiu abrir. Eu peguei de troca no Scooby, A Rainha Vermelha. Eu fiquei muito feliz de ter pego esse livro, porque ele não ganhou o sorteio da Shibia do mês passado, mas eu fiquei com muita vontade de ler. Eu tenho que falar pra vocês que eu tenho um pouquinho de medo de ler esse livro, porque vocês não se decidem. Tem gente que comenta que o livro é muito bom, tem gente que comenta pra eu nem perder tempo, que o livro é muito ruim. Daí eu decidi tirar a dúvida por conta própria, principalmente porque tem muita gente que coloca lá no formular o que eu leio, ou que comenta nos vídeos pedindo pra eu ler esse vídeo. Então eu decidi ler. Olha só! E a pessoa ainda me mandou com o marcador do livro. Que fofa! Muito obrigada, pessoa, que eu não lembro mais o nome e que agora não tem como saber porque eu risquei tudo. Enfim. Eu nunca tinha visto esse livro pessoalmente, eu não sabia que ele era assim brilhoso. Por algum motivo eu achava que ele era vermelho. Acho que o título, né? Me deixou meio em dúvida. Mas ele tem essa corozinha aqui em relevo, eu fiquei muito feliz. A única coisa que me deixou muito triste é que eu pedi esse livro de troca no Scooby e, tipo, uma, duas semanas depois saiu uma versão especial em capdura, etc e tal. Pra ser bem sincero, eu não sei de qualquer forma se eu teria gastado dinheiro comprando esse livro, sendo que tem tanta gente que diz que ele é meio ruim. Mas, né, essas edições bonitinhas a gente sempre quer, né? Agora eu vou usar o segundo livro que é muito fininho, gente. Olha isso. Ele é muito pequenininho. Eu não lembro que livro é esse. Eu fico muito confusa porque eu peço e esqueço mesmo. Não é, tipo, compra, assim, que eu fico, ah, meu Deus, vai chegar o livro. Eu só, sei lá. As pessoas entalamam muito bem, gente. Meu Deus do céu. Nossa, eu dei com força aqui lá no meu externo. Eu pedi de troca também Legend da Mary Lou. Esse livro é muito menor do que eu esperava. Se eu soubesse que ele era esse tisco, eu já teria lido há mais tempo, eu acho. Meu Deus do céu. Muito pequenininho. E é muito legal porque as páginas dele são, tipo, escurinhas, assim, sabe? Como se tivesse ação do tempo, eu acho, não sei. Mas eu achei muito bonitinho. Esse livro, se eu não me engano, faz parte de uma trilogia distópica ou alguma coisa do tipo. Eu tô há anos enrolando pra ler porque já passou a hype desse livro, né? Eu tô atrasada, como sempre. Eu ainda não tinha ido atrás de ler porque apesar de eu ver muita gente falando e etc. Ninguém nunca tinha chegado, ah, Thaís, leia Legend, por favor. E daí eu acabei deixando de lado, sabe? Mas aí eu comecei a acompanhar a autora nas redes sociais e vários autores que são amigos dessa autora. E daí eu acabei ficando com vontade de ler pra ver qual é desse livro e dessa autora. Ah, já vi uma coisa que eu não gosto desse livro. O número da página fica aqui, ó. Eu odeio o livro que tem número de páginas do lado e ainda no meio, gente. Sério, não dá. Mas enfim, tô louca pra ler esse livro. Principalmente agora que eu sei que ele é assim, pequenininho. Qualquer dia desses eu pego pra ler e espero que eu goste. E agora o último livro que eu tenho pra abrir pra vocês, que eu também não lembro que livro é. Eu tenho que começar a anotar quais são os livros que eu peço de troco nesse livro. Vocês têm que começar a embalar o livro um pouquinho pior, pelo amor de Deus. Mentira, não façam isso. É muito importante que ele venha... Olha aqui, ó. Vem até nesse papelzinho aqui, ó. Muito bom, gente. Parabéns pra quem embala e lhe diz assim. Ainda não sei que livro é. Bem perdida, né? Ah, nossa. Eu nem lembrava que eu tinha pedido esse livro. Ah, aquelas bem perdidas. Realmente não lembrava que eu tinha pedido esse livro. Olha, ganhei um marcador também. Eu recebi a armada também de troca, que é do mesmo autor de jogador número 1. Eu quase ouvi o audiobook desse livro uma vez. Só que daí tinha vários comentários dizendo que esse livro não era tão bom. Que a pessoa tinha amado o jogador número 1, não tinha gostado tanto de armada. Daí eu fiquei meio assim. Decidi deixar pra uma outra oportunidade. E a outra oportunidade finalmente chegou. Eu vou falar pra vocês que assim, ó. Eu evito colocar livros a dois créditos. E evito também pedir livros a dois créditos. Porque já tem aquele negócio de crédito no Scooby. Que é porque, tipo, um crédito é que vale um livro. A não ser que o livro seja a capa dura ou alguma coisa assim. Armada foi um dos poucos livros que eu peguei a dois créditos. Porque ele tá embaladinho, ó. A pessoa nem leu o livro, nem abriu o livro. Então ele está em perfeito estado. E eu achei justo pegar esse livro a dois créditos. Enfim, outro livro que eu tô muito empolgada pra ler. Agora eu tenho esses três livros pra mostrar pra vocês. Que são aqueles livros que tinham extraviado no mês passado. Eu comentei no book haul do mês passado. Que eu tinha feito a compra desses livros. Eu tava esperando chegar. O correio extraviou. E que eu tava com medo de nunca mais receber. Porque eu ia me mudar, né. Aí, tipo, dois dias depois da minha mudança. O porteiro do outro prédio me mandou uma mensagem. Falando que os livros tinham chegado. Eu cheguei lá. Eles estavam lá. Só que não tem como fazer um poxing. Porque o pacote já tava todo rasgado, todo aberto. Então eu ia chegar aqui com o pacote praticamente despedaçado. Pra mostrar pra vocês. Eu comprei esses livros já faz algum tempo. Porque como eu falei, passaram algumas semanas. Porque o livro não chegava. Enfim, alguns meses até. Mas eu comprei eles na Feirinha IA. Que é uma iniciativa que foi criada pra ajudar a Yasmin. Que era uma blogueira literária. Que tava com câncer e precisava de ajuda pra fazer tratamento. Infelizmente a Yasmin acabou falecendo logo depois que eu comprei os livros. Mas eu fui olhar hoje a página deles. E a página continua lá. E o último post foi comunicando da morte da Yasmin. E tinha uma observação dizendo que eles ainda não sabiam o que eles iam fazer com a feirinha. Então de qualquer forma eu vou deixar o link ali embaixo. Pra quem quiser dar uma olhada e quiser ver se tem ainda como ajudar. Talvez eles continuem a iniciativa pra ajudar outras pessoas. Não sei. De qualquer forma o link vai tá ali embaixo. Os três livros que eu comprei eram livros que eu tava louca pra ler há muito tempo. O primeiro deles é Quando o Amor Bate a Sua Porta da Samantha Holtz. Eu vou acompanhar a Samantha desde que ela lançou o primeiro livro. Esse daqui eu acho que já é tipo o quarto, o quinto livro dela. Eu sempre tive muita vontade de ler algum livro dela. Mas eu acabava sempre deixando pra comprar a outra hora. Porque eu achava os livros dela muito caros. Sempre tem livros pra gente comprar. E a gente acaba empurrando com a barriga, né? Aí como os livros da feirinha estavam baratinhos eu decidi comprar. E se eu não me engano esse livro é um romance de época. E não, não é um romance de época. Acabei de perceber. De qualquer forma eu tô louca pra ler. Mas eu não sei num romance de época. Outro livro que eu tava há séculos querendo comprar também. É Enquanto a Estiva Caía da Cristina e Amy. Eu tô querendo comprar esse livro desde que ela lançou a primeira vez. Foi com outro editor ainda. Sei lá quantos anos atrás. E é a mesma história. Eu ia deixando pra comprar depois. Depois eu acabava não comprando. E aí eu consegui comprar na feirinha. E o último veio com esse bilhetinho muito fofinho. Agradecendo a ajuda. Gente, sério, eles são muito fofos. Confiram a iniciativa. Vejam se eles ainda estão arrecadando dinheiro pra ajudar outras pessoas. Eu realmente não sei como é que vai funcionar a partir de agora. Mas enfim, o terceiro livro é a segunda vez que te amei da Leila Rego. A Leila não faz tanto tempo assim que eu conheço. Mas eu já tinha ouvido falar dela. Já tinha ouvido falar de alguns livros dela. Então eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ler alguma coisa dela. Além desses livros eu tenho mais um livro físico pra mostrar pra vocês. Só que esse livro não lê exatamente um book haul. Porque assim, eu tinha esse livro chamado Bills da Luisa Salazar. Esse livro eu tenho, sei lá, desde 2011 quando lançou. E eu cheguei a ler o primeiro capítulo. Eu fui até a página 24 que é quando começa o segundo capítulo. Só que eu tinha perdido esse livro. Eu perdi ele acho que lá em 2011. Tava em algum lugar na minha casa. Meus pais foram fazer uma reforma e acharam esse livro pra mim. Deixaram separado. Eu fui lá e peguei essa última vez que eu fui na casa deles. Então gente, é praticamente um livro novo. É praticamente um book haul. E eu vou colocar aqui sim. Porque eu tô muito feliz de ter encontrado esse livro. De livros físicos é isso, mas também tem alguns e-books que eu comprei nesse mês. Eu comprei lá no comecinho do mês Corte de Asas e Ruína. Que eu já estou lendo. Tem um monte de vlog falando desse livro por aqui. Porque eu estou amando Corte de Asas e Ruína. Queria ter terminado, mas esse livro é enorme. Eu não termino nunca. E outro livro que eu também já comentei em vlog. Porque eu também já comecei a ler. É Minha Vida Não Tão Perfeita da Sophie Kinsella. Eu tô há meses namorando esse livro. Mesmo antes de ter lido, fiquei com o seu número. Que foi o primeiro livro da Sophie Kinsella que eu li. E amei a propósito. Aí lá pelo meio de julho, a Amazon fez uma promoção de 90% em e-books. Esse book tava sempre tipo quase 40 reais. Eu acho que tava 39. Daí eu consegui esse livro por quase 4 reais. Fiquei muito feliz. Já comecei a ler. Estou em 9% agora. E por fim, o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês. É uma antologia de contos que é Vidas na Noite da Ione Simões. A Ione Simões é uma booktuber muito, muito, muito fofa. Se vocês ainda não conhecem ela, o link vai estar ali embaixo. Pra vocês conferirem o canal dela. Ela lançou esse book, que se eu não me engano é o primeiro livro dela. E tava super baratinho. Acho que tava 1,99, uma coisa assim. Eu comprei na pré-venda. Eu fiquei muito feliz. Sério, eu tô louca pra ler esse livro. Porque ela é uma fofa, gente. Então esses são os livros que eu comprei. Que eu recebi no mês de julho. Eu tô muito feliz. É uma filha meio grande assim. Vai demorar pra eu conseguir ler tudo isso? Vai. Mas eu tô muito feliz de qualquer forma. Porque são todos livros que eu tô louca pra ler. Se vocês estiverem se interessados por algum desses livros. Tem os links ali embaixo. Pra vocês comprarem. Vocês vão me ajudar muito comprando por esses links. Eu vou ficar muito feliz. Se vocês gostaram do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal ali embaixo. E de clicar em gostei. Minhas redes sociais também estão todas ali no box de informações. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. E comentem aqui no vídeo quais foram os livros que vocês compraram nos últimos meses. E quais livros vocês querem que eu compre. E é sempre muito bom receber as dicas de vocês. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau.